Se você precisar de peças, lanternas, faróis, para-choques, kit para embreagem, tudo e acessórios, inclusive amortecedores de todas as marcas e modelos, está fácil. Pelo menor preço da região, você encontra na GV Autopeças em Valadares. Ligue e utilize o nosso serviço de entregas, 0 operadora 333-3277-8600-GV Autopeças. E de volta com vocês aqui no Vale do Mucuri, em Teoflotone, na Granville Peugeot, ou secionaria Peugeot, claro. Chega mais, Pablo. Como é que vai? Tudo bem, Pablo? Tudo ótimo. Boa tarde. Hoje nós temos ofertas aqui. Temos de usados e novos, preço muito bom, é o último mês de IP reduzido. É, tem esse detalhe todo, está todo mundo balangando isso aí, infelizmente. Mas é verdade. A notícia é triste, mas fazer o quê, né? Mas antes, deixa eu falar com essa moça aqui. Vem aqui, por favor, vem aqui, por favor. Patrícia, como é que vai, Patrícia? Tudo bem? Tudo, tudo bem. Você é de? Carlos Chagas. Carlos Chagas. A Patrícia é representante da Peugeot na região também, não é isso? Isso. E como é que estão as vendas? Estão indo bem. Estão indo bem. Com o IPI voltando agora, você acha que vai ficar mais difícil para a gente? Não. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Então está certo. Obrigado você pela participação. Não, nada. Piu-piu da Granville. É o piu-piu da Granville. Chega mais, Pablo. Chega mais. Pablo, vamos falar das ofertas que nós temos para hoje. Vamos começar com zero quilômetro. Pode ser? Ótimo, pode ser. Então está certo. Preste bem atenção. Estes carros têm um financiamento com taxas especiais. Pelo Banco Peugeot, Peugeot, taxa 0,99 até 4 anos. Muito bem. Então vamos lá. O primeiro que eu tenho... Vamos lá. 207 XR, tá? Quatro portas completo. Muito bem. A direção vidro-trava. Esse veículo está num preço muito bom. 35,900, já que o último mês de pé reduzido, né? A gente segura esse preço. 35,900 o carro. 35.900 reais para ele. Esse aí vem... é motorização o quê? 1.4 Flex. 1.4 Flex. 8 válvulas. 8 válvulas. Econômico, portanto. Econômico, econômico. É um carrinho econômico. É 15 por litro com ar ligado na estrada. Esse é o básico, né? Não. A direção vidro-trava. Ele é completo, então? É. Tem ele também X-Line, que é o básico. Aí eu tenho a partir de 27,900. 27,900. Preste bem atenção agora na próxima oferta que eu vou estar passando para você. Agora é a Partner. A Partner é um carro utilizado para transporte de cargas. Você que tem padaria, lavanderia, não é isso? Exatamente. É o carro ideal para isso, olha. Açougue. Açougue, muito bem. Tem muita coisa para usar aí. Com certeza. Eu trabalho com representação com pequenos objetos, né? Porque ele pega 800 quilos, então você pode encher. 800 quilos de carga ali? 800 quilos de carga. Rapaz, essa é a Partner. Motorização é o quê, hein? 1.6, tá? Com 113 cavalos de força. Motor gasolina? Gasolina. Muito bem. Certo? Então esse veículo, um veículo que você tirou de zero hoje na Consonara, está 38,900. A gente caiu mil reais, tá? Então hoje está 37,900. 38,900. Era 39,900. Ah, muito bem. Caiu para 38,900. Exatamente. É a Partner. Olha, preste bem atenção então para você não se perder. Vamos lá. Outro modelo zero quilômetro, que inclusive tem chamado muita atenção do pessoal na versão sedã, é o 207, é isso? 207 Passion. Esse veículo, como ele é sedã, ele tem um mercado bem procurado, porque é um carro popular com porta-mala mais avantajado, tá? Ele com os opcionais que tem no ar, direção, vidro trava, que é o 207 normal, o XR, ele sai por 37,900, tá? Esse, até um pouquinho menos, eu coloquei no vidro ali o preço mais baratinho um pouquinho, porque se eu só ligar, a gente faz 200 reais, dá para segurar nesse carro ainda abaixar, tá? Muito bem. A direção, vidro trava, no modelo sedã, tá? Tem, com os rivais no mercado, com essa motorização e esses opcionais, ele é o melhor custo-benefício. Muito bem, agora preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Você pode utilizar o seu carro usado, você tem usado em casa, está afim de trocar, num zero quilômetro? Pode. Pode trazer. Carta de crédito. É, exatamente, é uma carta de crédito praticamente a linha de usado, né? Agora vamos lá, para mais usados, agora a sequência de usados, tá certo? Ok. Vamos lá, começar aqui com essa Palio Weekend. Isso. É a Palio Weekend, é isso? Palio Weekend 2002 1.3 LX completa, tá? Carro de lata, motor, excelentes, tá? E esse veículo é 19,900. 19,900 reais, tem chorumela nisso ainda? É, devolvemos, vem que a gente... Tem ou não tem a chorumela? Sem ter possibilidade. Tem ou a chorumela? 19,900. E 900. Com a chorumela vai cair um pouquinho. Lá eu tenho um Golf, Golf dourado, olha só. Esses carros foram usados para trocar em veículo zero quilômetro, né? É, todos usados aqui foram trocados em zero, tá? O pessoal gostou e optou por trocar para o Peugeot. Muito bem. Então tá lá, aquele Golf dourado é que ano? 2002, tá? Ele é completo, carro a 23,900. Desculpa, tem uma chorumela lá no vidro desse carro. 22,900 hoje. 22,900 reais. E qual o ano dele mesmo? 2002. 2002, 22,900. É o único dono, ninguém acha um carro desse nesse preço. Tão conservado. E aqui tem outro Golf também, a cor verde, é o mesmo ano ou não? É, um ano de diferença. O verde é 2001. Ah, muito bem. O outro, mais velho, madurou. Ah, então tá certo, madurou. O verde aqui tá pra quanto é hoje? O verdinho, ó, tá com preço muito bom, 21,900, tá? É o Golf 1.6 também completo. O carro está de lata, excelente. O carro só teve dois donos até hoje. 21,900 reais? 21,900. Tá aí pra você, então, portanto, você pode fazer a conta proposta desses aí, tá fácil, é só você ligar pra cá. E se você também tiver um outro carro mais usado também, troca nesses usados. Ah, lógico. Você quer um usado, mas quer melhorar de ano? Explica pro pessoal que tem financiamento também, né, Pablo? Tem financiamento, financiamento meu até em cinco anos, gente. Você pode trazer seu carro aí, 99, ou 96, não interessa. Você vem cá, vê o carro que você gostou. Eu tenho a possibilidade de troca, pego a troca, banco ela, financio em 48, 60 parcelas, do jeito que a pessoa quiser. Lídeo ou CDC. Taxa 0,99 e 0 quilômetro, e 1,59 em usados. Então, procure aqui a Granville Peugeot, em Geoflotone. O endereço aqui é a rua... Avenida Sidoniotone, Estrada do Boi, tá? Número 712, saída para Porto Seguro. E o telefone para informações é 0, operadora 33... 3522-5566. Ou o celular do Pablo... 9982-7576. É isso aí, Pablo, muito obrigado a você. Obrigado. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. Tchau. 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 Obrigado.